Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 se conheceram nos bastidores do show da Xuxa. Olha, tava tudo bem. Aí tu entra pra atrapalhar o negócio, entendeu? Menino, mas olha, eu vou falar um pouco pra vocês. Marconi, você era apaixonado por esse casal? Quem que não era apaixonado por esse casal, gente? E não tinha essa de a gente gostar só dela ou só dele. A gente gostava dos dois. O Brasil queria que os dois casassem. É verdade. Mas estão casados há 100 anos também. Eu levanto e falo até hoje. Primeiro homem da vida dela, e você foi a melhor? Não, eu não fui a primeira dele, mas ele foi a primeira. Ela fala com desprezo. Amiga, deixa eu te contar. Eu casei quatro experimentando. Tá vendo? Tá vendo? Eu vou falar pra vocês. Gente, a gente é assim, é uma bombeira. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Mas assim... Quatro, um... Olha, um só. Como é que aguenta um só? Pois é, gente. Eu também não sei como aguenta. Trabalho é bem feito, né, filho? Trabalho começa do pé, vai até em cima lá da cabeça. Irmã, deixa eu te falar uma coisa. Eu chamei você agora, porque tinha que ser hoje também, gente, porque ela tá embarcando daqui a pouco e vai viajar, entendeu? Então aí tinha que ser hoje. É a tarde. É isso que eu falei pra vocês virem correndo, que eu também posso esperar por mais tempo, se fosse o caso. Mas a gente vai aproveitar esse momento que tá todo... Agora é uma comoção nacional, porque assim, a gente sabe. A Júlia fez parte... Se ela fez da minha vida, imagine da sua. Com certeza. Né? Muito forte. E imagine da sua. E não adianta, porque existe uma coisa que eu sempre falo, Conrado, que é o seguinte. Contra fatos, não há argumentos. Sim. E você foi a Paquita mais importante do show da Júlia. Não é porque você é minha amiga, não. Não, porque eu também tô... Eu tenho... Eu gosto das outras também. É claro que até por ele, por ele ser esposo, gente. De onde que veio essa amizade? Porque o Conrado era amigo do pai do Samuel e a gente se conheceu lá atrás. Óbvio, já tava casado, porque desde que a gente não saiu esse casado. E a gente ficou amigo desde então. A vida da gente é uma loucura. Você ia produzir uma peça que eu ia fazer, um teatro. Exatamente. Tem a história. A história é guerreira pra caramba, né? Isso aí tem... Somos, né, amigo? É. Então, assim, e aí agora eu queria entender porque, assim, todo mundo muito, mega chateados porque você não fez parte desse documentário. Como que é isso na sua cabeça? Do documentário da Xuxa. É, então, assim, é... Eu me sinto... Eu me sentiria parte, sem dúvida alguma. Mas pra ela, ela decidiu que eu não fizesse parte. Então, assim, a dona da festa convida quem quiser. É, e você não tem o que falar, né? Então, é deixar a vida seguir e vamos nós. Pra mim, não tem problema nenhum. Ela vai continuar sempre nas minhas orações porque gostar dela, eu nunca vou deixar de gostar. Eu tive uma história com ela. Até porque ela é madrinha da filha de vocês, Giovana. Eu acho que tem muita gente vindo falar besteira pra mim. Tipo assim, você realmente não tinha que fazer. Não. É parte do documentário da Xuxa, só das Paquitas, só das Paquitas. Nada a ver. Pra pessoa ser minha comadre, pra ser madrinha da minha filha, é porque eu tenho um laço com ela. É óbvio. Não é? Eu não ia chamar à toa. Mas, enfim, eu acho que partiu mais de mim isso tudo, entendeu? Não dela. E tá tudo bem. E vamos seguir a vinda. Porque eu sou muito assim também, sabe? A partir do momento que eu recebi isso, é claro que eu fiquei chateada. Não vou falar. Não vou ser hipócrita de falar assim, pô... É, só a parte da sua vida. É claro. Eu faço história. Você é cortada da sua própria história? Da minha própria história. Só que a história já foi contada. Então, isso me alivia o coração. Porque não tem como. Exatamente. Não tem como apagar. É como... Eu tenho vários exemplos. Por exemplo, uma coisa que me chateou também. Que a gente vai falar isso daqui a pouco, que eu quero a opinião de vocês. Por exemplo, a Mara Maravilha não ter participado do Criança Esperança. A gente não tá falando de pessoas. A gente tá falando de produto. O papel é o Atoragão, né? Porque, na realidade... O papel é o Atoragão que criou o produto. Na realidade, na época do show da Xuxa, era show da Xuxa, clube da criança congélica e... Show Maravilha. Exatamente. Eram essas as três ícones infantis da época. O problema é que eles fazem. Mas, assim, na realidade, acho que ela pegou a época das amizades. Eles fazem o que querem, né? Eles fazem o que querem. Muda o que querem. Vai pra cima da amizade. Tira as pessoas que querem. Coloca as pessoas que eles querem. Por exemplo, ali você via... É uma empatia seletiva. A única empregada ali dentro era... É uma empatia seletiva. É uma empatia seletiva. A única empregada ali dentro era a... A Eliana, que já nasceu falando em dois idiomas, né? Português e inglês. Aquela menina, ela dá nó em ponta de faca. A Eliana? A Eliana é inteligentíssima. Uma menina que... Olha, a Eliana... Você tem que bater muito... Muita palma, porque, assim, eu conheço ela desde que ela namorava o Marcos. É só você ver a trajetória dela na televisão, como ela foi inteligente. É. Ela fez tudo direito, aquela garota. Tudo direito. Ela fez tudo direitinho. Ela passou pelos processos todos. O Marcos, na época, com ela, namorando e fazendo tudo. Ela foi uma das maiores agenciadoras de produto, aquela menina, na época, também. Então, a Eliana já nasceu falando dois idiomas. A única que estava ali contratada era ela. As outras duas não estão contratadas na Rede Globo. Então, vamos fazer uma retrospectiva. A Mara tinha que estar. Na minha opinião. A Mara tinha que estar. Na minha mera opinião, a Mara tinha que estar. Independente de qualquer coisa. Antônia, você tem que saber dividir as coisas. É difícil para mim, às vezes, dividir a pessoa... Por exemplo, política, vamos falar. Dividir o artista do político. Às vezes fica difícil para mim. Mas eu já consegui botar o cara do lado aqui. e falo, esse cara é bom para caramba aqui. Pena que ele pensa desse jeito. É. Entendeu? Mas esse lado aqui é bom para caramba aqui. Então, se você tem um problema com alguém, esquece esse problema, porque na hora de homenagear, tem que ser justo. O Renato tinha que estar lá. Nem que fosse para ele entrar, receber um prêmio, alguma coisa, mas o Renato tinha que estar lá. Então, mas é a mesma coisa que alguém queria dizer assim, de uma relação que é pública e notória, e falar assim, não, ela não era mulher, não. Tá? Eu estou dando exemplos de coisas que é impossível apagar. Sim, exatamente. Porque é um fato. É um fato. Entendeu? Mandaram para mim uma, desculpa te cortar, meu amor. Não. Mandaram para mim uma coisa no WhatsApp, porque tipo assim, hoje a internet é uma coisa assim, fantástica, né cara? O que eu recebo de direct, eu imagino. É um troço impressionante. Eu imagino. Aí eu recebi o primeiro Criança Esperança, que houve lá dentro, da Globo. Gravou-me no Tirado Fênix. E foram os 25 anos dos Trapalhões. É, os 25 anos, que ele beijou a mão do Cristo, aquele negócio todo. E nós estávamos lá. Aí mandaram aquela abertura. Gente, eu não consigo entender até hoje, por exemplo, o cara vai cantar. Antigamente eu cantava para quem? Cantava para as mulheres. É. Tirava as mulheres de cima de mim, eu não tinha para quem cantar. É. Eu ia cantar para quem? Quem que eu ia homenagear? Quem que eu ia falar de amor? Sempre a mulher foi homenageada em todas as situações que um cantor como Roberto Carlos, Fábio Júnior, ou qualquer pessoa que naquele meu segmento ali, Zé Augusto, e eu vim atrás daquele povo todo ali, antes de você estar nisso de entrar, poderia cantar. Então você tem que fazer uma homenagem a alguma coisa. Você tem que começar a parar para prestar atenção. Quando a gente volta lá para o Renato Aragão, para cima da situação que aconteceu ali, agora eu me perdi todo. Eu estava falando uma coisa. Você estava falando... É, menino, até eu. É, eu me perdi todo. Eu não sei o que você está querendo falar. Querido, são três senhoras. Duas senhoras e um senhor. Não, não, não. Mas eu estava falando também me perdendo. Pera aí, eu tenho que chegar ao meu objetivo. Em relação ao que você estava querendo falar, eu não sei. Na época dos trapalhões que a gente foi, você participou. Era o primeiro. Bom, agora eu voltei. Graças a Deus, Jesus. É 55 anos, é terrível. Mandaram o WhatsApp para mim. Aí eu vi a emoção. A emoção que tinha naquele momento. Naquele momento. Cantando a música que eu vi o Michael Sullivan com o Boa na casa do Renato. Verdade. Ter um amigo. Sim. Amigo é tão bom ter amigo. Sim, sim. Aquilo, o pessoal bateu no palmo e cantando a emoção daquele momento. Foi a primeira vez que eles cantaram essa música, verdade. Aí você tira a emoção toda daquele evento e traz ele para aqui e joga do jeito que jogaram ali dentro. Criança e Penança, é um negócio emocionante. É. Você entrava para cantar naquilo ali, Antônia? Eu não assisti. Foi emocionante esse? Não, eu não assisti também. Eu não assisti também. É um horário que eu estou trabalhando na internet, né? Estou streamando, fazendo streamers na internet. E aí o que acontece? Eu não assisti, eu vi pedaços depois no... Eu vi mais um pedaço das três. Gente, eu acredito no seguinte, que as três naquele momento foi emocionante? Foi. Não deixou de ser emocionante. Porque o público gostou de ver aquilo. O problema foi o contexto, eu acho. Eu não acho que foi. Eu acho que foi o contexto o problema. Eu discordo de você. O povo, ele... O povo sabe muito bem o que quer. O povo sabe... Você não engana o povo. Você está entendendo? Eu não sei se aquilo teve a mesma audiência que o Criança e Penança dava. Porque o Criança e Penança, tipo assim, a emoção de você entrar... Antônia, você não tem noção do que era aquilo em São Paulo. Quando você abria aquele negócio e você entrava... Amigo, eu imagino fazer parte disso. Você assistindo, já dava um negócio? Era um troço. André cantou. Foi em 94, acho que, quando foi a Copa do Mundo que nós ganhamos a Copa. Vieram todos os jogadores depois lá, lembra? Jorginho Fernando. Eu acabei de chegar. Era o Jorginho Fernando, diretor. Jorginho Fernando falou assim pra mim, ó, o quadro caiu. Eu falei, pô, Jorginho, acabei de chegar. Que era o quadro dos Trapalhões, que era o quadro do... Dos soldados. Dos soldados. Falei, acabei de chegar, cara. Mas aí me veio na cabeça, falei, mas eu tô à sua disposição. Que você criar... Ele fez assim, ó. Falei, o que você criar, eu entro. Pô, passou cinco minutos, ele vem com um texto desse tamanho e me deu. Eu dividi com o Roberto Guilherme e entrei pra poder falar. É, porque nesse dia ele mudou. Ele colocou eu cantando e fez você declamando. Vou botar a Andréia cantando. Falei, tudo bem. E eu declamando. É. Junto com o Roberto. Com o Roberto. Mas o coração vinha aqui em cima. Imagina. Porque você entrava sabendo que o Brasil inteiro... Estava te vendo. Naquele momento, estava assistindo. E aquela loucura de chamar teu nome ali. Conrado. Aquilo... Cara, você falava, caramba. Porque era uma audiência assim, os trapalhões entregavam pro Faustão. Não, o contrário. É? Não, o Faustão entregava pro Faustão. Desculpa, os trapalhões entregavam pro Fantástico. É. O horário era fogo. Era. Muitas vezes eu fazia Faustão e Faustão falava... E definitivamente, o Brasil parado mesmo. Parado. Porque não tinha outra coisa. Não tinha. Era TV. Era TV. E eu acho que hoje a internet, ela veio desmistificar muita coisa. Aí é que tá cagada. Você acha cagada? Aí é que tá cagada. Eu acho que quem é verdade é verdade. Tá cagada pra quem? Quem foi personagem. É, pra quem foi personagem. Tá pra caramba. É, porque pra mim, pra mim foi ótimo, eu achei. Não, pra mim também. Pra mim, você é besta. Porque a galera vê qual é a minha verdade mesmo, como é que é a nossa verdade. Que aqui tem verdade, né? É. Então, tem uma coisa que a Marlene sempre falava, eu acredito, e eu vi um pedaço também, que eu ainda não acabei de assistir o documentário. Eu estou assistindo. o episódio das duas. É, eu ainda não assisti. Eu não assisti nada. Eu vi só o episódio das duas, agora, enquanto eu me maquiai pra um trabalho em São Paulo, aí o Fabrício, que me maquiai lá em São Paulo, colocou pra mim, e eu fiquei ouvindo, porque tá todo mundo apaixonado pela Marlene, né? Todo mundo, cara. Tá todo mundo apaixonado pela Marlene. Aí, é. Aí o Fabrício pegou e falou assim, é... Cara, você tinha que pegar a Marlene Matos. Imagina você e a Marlene e a Marlene vai falar, a gente ia se matar. Aí eu, Marlene, é que a sua paquita velha, Marlene. Marlene, quando você vai pegar pra trabalhar, ela me devolveu assim com uma gargalhada, ai, Antônia, você é maravilhosa e tal. Eu acho que hoje Marlene tá mais tranquila, sem dúvida alguma, né? Mas, amiga, eu entendi. Porque você imagina, não tinha grupo de WhatsApp. Você tá louco. Você tá louco. 80 e tantas pessoas numa equipe. É óbvio que eu entendi também. Vocês rodando... Eu sei, vocês rodando... Você não tem noção. O que que eram vocês da Argentina? Você não tem noção. Ela tinha... Pede uma paquita dela, tem na rua. É, mas é tudo de menor. Pede uma sorvetão na rua da Argentina, não acha nunca mais. Elas ficavam... A gente começava a... A gente brincava muito porque elas ficavam num andar só delas. A Marlene cercava e fechava o andar inteiro pras paquitas e pras ruas. Embaixo os pobres ficavam, que era eu, Silvinho, o doutor Silvano, companhia Cid Guerreiro, Beto Barbosa. Ficava tudo lá embaixo. Ai, que delícia. Quando a gente... Uma vez eu comprei um anel, eu falei, porra, será que eu entrego? Será que eu não entrego? Eu falei, ah, entrego. Entre entregar e não entregar, entrego. Apertei o botão e subi, meu amigo, quando eu saí no corredor. Eu tomei ele uma tapa. Da Marlene? Do Magno. Ah, segurança. O que tá fazendo aqui? Eu falei, não, eu vim entregar o anel. Eu desci correndo. Aí daqui a pouco, ele subiu, eu falei, o que foi? Eu falei, não, eu vou entregar o anel. Você quer subir lá em cima se tem alguma garota pelada ou tá maluco? Me dá aqui o anel. Falei, dei o anel. Ele que subiu e entregou pra ela. Não foi nada disso que ele entregou. Ele foi junto com você. Ah, é? Ele foi junto comigo. Eu lembro de mim. Ele só lembra do tapa que deve ter doído. Porra, mas eu apanhei dele duas vezes. Uma vez eu tava no quarto também com ela. E aí nós ficamos, ele ficou na porta, a porta do quarto, ficou aberta. Aí a gente, tipo assim, eu agradecer, né? Isso foi em Goiânia. É. E outra vez eu tava no quarto, a Letícia, ela dividiu o quarto com a Letícia. Ah, é? E eu entrei no quarto pra fazer não sei o que, ele entrou. E eu tava deitado entre uma cama e a outra. A gente tava deitando no chão, sabe? Assistindo televisão. Ele deu um bico em mim. Ele deu, sai daqui, quem você tá fazendo aqui? Sai daqui, pô, tá maluco? Era assim. Vai quem crê a vida, sorvete. Não, misericórdia. Não dava, não. Ela não passava nem pela cabeça. Não tinha nem. Porque a gente não tinha acesso a elas. É. E a Marlene fechava. Você falando de Marlene, a Marlene tinha uma responsabilidade. Foram quantos anos? O quê? De, de, de... Namoro? Não, de Xuxa. Na de Paquita, eu fiquei quatro anos. Ficou quatro anos. E, e, e... Não, mas vocês se conheceram ali no meio do negócio. Sim, mas eu entrava lá, ela tinha 12 anos. Em 86, eu tinha 12 anos. Entendeu? É verdade. Aí ele foi lá cantar. Gente, eu só tinha... Em 87, ele começou a cantar. Quando eu pegava bicicleta, você ia correndo pra assistir você, eu só tinha 12 anos também? É, amiga. Puta que mal. Lá no certo. Olha o tempo. Olha o tempo. Já era não ser vergonhinha naquela época. Se você ver como é que era. Aí, o que que acontece? Quando ele veio com... O primeiro LP, ele... Eu era, né, menor. 12, 13 anos. Quando ele veio pro... Cinco a mais só. É, tinha 12, né, também, naquela época. Cala sua boca. Eu ia cantar lá. 17, 17. 17 anos. Ela é muito novinha, a diferença. Gente, 12 anos? Aí eu entrava cantar, vinha embora. Era. Aí não olhava nada. No entanto que ele só foi olhar pra mim quando eu tinha 15. Então, Marlene, tem razão total de trancar todo mundo. Mas, gente... E depois... É porque a primeira geração era mais ou menos a mesma faixa etária. Só tinha a Veiga, que era mais velha. E aí depois vieram as menores ainda. Que era a Roberta. Então, você não tava nesse episódio que eu achei engraçado? Que já foi começando um outro episódio. Aí eu desliguei, porque eu tinha que sair. Também não me interessa ver nada. Eu só queria ver o encontro das duas. E aí, a Andrea falando que pediram... Trancada no quarto. Pediram comida, tudo. Você tava nesse episódio? Pediram? Fala, não sei, porque eu tenho que ver. Então, pediram doce, comida... Ah, eu não sei. Eu sei que teve um negócio que aconteceu comigo e a Veiga não tava. Ah, então, mas... Então, ela deve ter contado uma outra história. Então, a história é o seguinte. Elas ligaram lá pra baixo. Porque a Marlene falou... Fiquem trancadas. Quer comer, pede. Quer beber, pede, não sei o quê. Mas vai ficar todo mundo trancado. Aí, pediram comida e não sei o quê. Porque tinha hora pra comer também. Era qualquer jeito. Senão, essa pra aqui tem que engordar. Não sei o que é. Aí, a Marlene sobe. Empurrando o carro. Foi aqui que pediram esse tanto de comida? Você não viu? Ah, você não viu, né? Não, eu não vi. Você tava nesse episódio, não? Isso aconteceu? Então, isso acho que aconteceu comigo. E foi pegar a história pra elas. Ah, então tá vendo? Eu ia pular da janela, assim, Marlene. Ela chegou atrás do garçom. E era só sorvete, banana split. Quem pediu foi a Andréia? Então foi a Andréia. Então foi a Letícia. A Andréia puxou a história pra ela. Veiga puxou a história. Tô aqui nem Gretchen e Rita Cadillac. Tá sabendo que a gente não vai se falar. Vamos pegar a história dela. Igual Gretchen e Rita Cadillac. Porque eu entrevistei Rita Cadillac. A Rita Cadillac falou que o avião caiu na Serra... Onde tem ouro lá? Aquelas... Serra Pelada. Serra Pelada e a Gretchen. Avião dela caiu, não. Foi o meu que caiu. Foi uma briga. Pegou a história dela. Pegaram a tua história e meteram lá. Falaram que você não ia entrar mesmo. Então já iam pegar a tua história. Contaram a história. Menina, contaram a sua história. E aí, nesse dia, eu fui suspensa nesse dia. Ah, então foi com você. Ela falou, você tá suspensa essa semana da gravação. A Marlene só me suspendeu. E as outras? Porque eu fui a única que falei. Eu que pedia. Mas eu pedia a banana split. Tipo assim, só a banana split é minha. As meninas todas ficaram assim, né? Aí sobrou pra você. Aí sobrou pra mim. E eu que... Não, é porque eu não mentia. Eu nunca mentia. As festas eram muito... Os shows eram muito maravilhosos. Nossa, meu Deus do céu. É espetacular. Fala. As meninas que... Por exemplo, que elogiaram a Marlene. E que nunca ninguém deixou de... Nenhuma delas falaram mal da Xuxa. Sim. E tenho certeza absoluta que você também não vai falar. Não, mas eu não tenho. E nem viria aqui pra falar. Não, de forma alguma, gente. E se você fosse essa pessoa também, eu acho que eu nem seria sua amiga. Eu sim, claro. Né? Então, assim... É... Olha, eu me perdiando também. É óbvio. Sai! Sai pra lá. Sai, sai, sai. Falando da Marlene. Eu convido. Eu acho que falaram da Marlene. A Bárbara. Bárbara Borges. Sim. Fez uma live chorando. Uma outra geração. Porque a Xuxa deu um follow, né? Eu acho que bloqueou ela. Porque ela falou bem da Marlene. E teve uma outra... Aí vem mais duas pra falar muito mal da Marlene. E que parece um negócio tão assim, pra agradar a Xuxa, aos olhos de quem lê. Não precisa nem ver. Eu acho. Eu também acho. Ao longo dos meus 50 anos, quase 50 anos. Sua relação com Marlene? É... Eu... Eu dei uma declaração que tinha uma... A Joana queria fazer uma homenagem pras paquetas. Era como se fosse um documentário. E ela queria fazer essa homenagem. Que é Joana? Ai, meu Deus. Eu esqueci o sobrenome. Desculpa, tá. É uma apresentadora? Não. É... Ela trabalha na internet. É uma produtora. Ela queria fazer uma produtora. Ela queria fazer uma homenagem pras paquetas. Joana, ela não lembra nem meu nome. Ela me chama de Piauí, às vezes. E ela entrou em contato comigo porque queria fazer essa homenagem pras meninas. Pras meninas, né? Pras paquetas. Quando eu recebi isso, a primeira pessoa que eu falei foi com a Xuxa. Eu falei, Xuxa, tem uma menina querendo fazer isso aqui. Ela, ai, que máximo, que lindo. Caraca, faz sim. Falei, então tá bom. Então eu vou dar o meu depoimento, vou falar que vou dar e vou falar com as meninas quem quiser dar o depoimento. Foi assim que aconteceu. Aí, eu vim pro Rio, tá? A gente tava morando em Campo Grande. Vim pro Rio, gravei esse depoimento. Aí houve um primeiro encontro que saiu em tudo quanto é lugar e tal, tal, tal. E ali também, outras meninas deram depoimento. Daqui a pouco... Sullivan, né? Sullivan, não. Tô falando só das meninas. Eu acho que o Sullivan deu, o Barry deu. Várias outras pessoas falaram sobre as paquitas. Daqui a pouco, começou um negócio assim. Não, mas eu não vou falar, não. Por que eu vou falar se a gente que pode fazer isso? Eu não vou falar... Começou um negócio que eu falei, gente, coitada da menina. A menina só tá querendo fazer uma homenagem. Ah, se eu fosse você, eu achava melhor você... Quem já deu o depoimento era melhor cancelar. As pessoas que ficam em volta. É. Nem tanto em volta. Faz parte de paquitas também. É. E aí, o que que acontece? Começou a falar isso. Começou a falar... É melhor não. A gente que pode fazer isso. A gente pode fazer um documentário. Aí eu falei, gente, mas peraí. Gente, eu já dei o depoimento. Eu não vou falar pra menina... Cada macaco é o seu galo, né? Cada macaco é o seu quadrado. Eu não vou falar pra menina não colocar. Eu já autorizei, cara. E aí, todo mundo primeiro aceitou. E agora, todo mundo tá vindo puxando a rédea. Foi isso que aconteceu. Então, nesse depoimento, que agora viralizou, porque... Ah, viralizou. Como eu nunca falei nada, como eu não me expus sobre o documentário, como eu nunca falei nada, a galera foi atrás. Nesse documentário, eu conto a minha saída. Por que que eu saí? E ali, conto que, na realidade, eu saí porque a Marlene me impressionou demais. Naquela época, eu tinha 16 anos. Que tipo de pressão? Era uma pressão, Antônia. Ela... Hoje, eu analisando, assim, ela errava nas palavras. Isso ela fazia. Entendeu? Era o conteúdo. Era a forma. Ela te humilhava. É. Ela humilhava. A forma mesmo. Eu passei mal. Não fui num show das paquitas. Eu tava passando muito mal. E minha mãe ligou pra produtora da época, pra falar, olha, eu tô com a André passando muito mal, eu tenho que levá-la no médico. Não tem como ela ir. Então, assim, se ela melhorar, a minha mãe fala, eu ainda até levo ela lá, que era em Juiz de Fora, perto daqui. Eu não sei como essa produtora passou pra Marlene. Estava em Nova York. Então, tem esses detalhes. É, porque, tipo assim, ela era muito a opinião que chegou primeiro. É, a Marlene sempre foi isso. Tipo assim, se alguém chegou e fez tua caveira primeiro, quando você chegasse, meu filho, pode saber que tu ia apanhar. Acabou. Entendeu? A parada era essa. Ela pegava a primeira informação. Me escuta. Quando ela me ligou, ela já me ligou com uns pedras na mão. E falando, você pensa que é o quê? Nem perguntou como eu tava, não falou nada. Ela veio me deteriorando. E eu, assim, adolescente, passando dor. Como é que você vai reagir? Ficou mais doente ainda. Reagir, né? Reagir. Como é que você vai reagir? Como é que você vai reagir a isso? E eu fiquei parada e falei, mas Marlene, eu não tô passando. Você pensa que é quem? Eu te substituo a qualquer momento. Você não é insubstituível. Coisas que eu nem pensava, nem nada. Mas o negócio já vinha andando. Porque eu fazia show sozinha, com a autorização dela. Show com as paquitas. E show com a Xuxa. E eu tava num movimento muito grande. Eu não parava nada. Eu já tava namorando. Mas ela já tava... Mas tudo com a autorização dela e da Xuxa. Nunca eu fiz nada sem a autorização dela. Se você me permite uma colocação. Era um foguete sem braço. Você tá entendendo o que eu ia te falar? A Andréia tava... Não tinha como segurar. Não tinha como segurar. Tanto que... Você vai me perdoar? Tanto que... Lá na frente... Depois eu queria que você me desse a palavra. Lá na frente. Que você foi sacaneada mais de uma vez. Duas vezes. Três vezes. Quatro vezes. Cinco vezes. Dez vezes pela equipe dela. Das pessoas que trabalhavam pra ela. Sabe? Porque não teve uma pessoa que foi mais sacaneada nessa história do que a Andréia. Dessas meninas todas que você pode falar. Angélica, Mara... Quem entrou? A Andréia foi sacaneada de verdade mesmo, Antônia. Ela foi retirada do lugar. Porque eles tinham medo do que a Andréia poderia virar. Entendi. Essa é a grande verdade de tudo. Então, mas é aquilo que eu falei no começo. Entendeu? Foi a paquita mais importante. Foi. E é até hoje. Quer queira as paquitas ou não quer queira as paquitas. Desculpa estar falando isso. Eu respeito todas as paquitas. Mas não tem ninguém que tenha chegado no pé dela. Ninguém. Então, se elas escolheram uma outra profissão, são advogadas, são médicas, são atrizes. Beleza. Bato palma pra Letícia, bato palma pras outras que são a Bárbara. Entendeu? Mas paquita tá aqui. Me perdoe as outras. Não tô aqui pra defender ela. Não, mas ela foi apresentar e deram uma sacaneada nela. Porque hoje ela poderia ter o espaço dela apresentando também, né? Antônia, você não sabe do tamanho do buraco disso aí. A Andréia teve uma oportunidade lá na frente. Eu quero que você termine, senão vai ficar sem falar da Xuxa. A gente já volta nesse negócio da Marlene. O que que acontece? Só pra eu... Hoje, como eu vejo... Não, mesmo. Me perdoe. Quando eu vejo a Marlene. É porque... Isso irrita. É. Fica calmo, cara, detorção. É. A gente... E o seu remédio? E o seu remédio? E o outro trio. Eu tenho Lexapro. Quando eu dei esse depoimento, eu falei, eu falo toda... Só pegaram um pedaço, eles não botam inteiro. Usaram você, né? Então, assim, beleza, gente, tá tranquilo. Só que eu aconselho todo mundo inteiro pra entender porque o que que acontece. Que caos que virou a vida da gente, né? É um caos. Pega só o pedaço que ela falou da Marlene, porque o que interessa pra eles é ela falar mal da Marlene. Porque quem é a rival hoje? É. É ela. É. Então, vamos pegar só aquele pedacinho e vamos tacar. Então, pegou só ela falando mal da Marlene. Não, aí, o que que acontece? Eu conto essa história, me emociono muito, porque eu lembro e tudo na... Que eu gravei tem uns cinco anos aquilo ali. E aí, depois, hoje, hoje me caiu a ficha nesse movimento, tudo que aconteceu, eu contei que eu trabalhei com os trapalhões e depois eu voltei a trabalhar com a Xuxa. Quem me chamou? Marlene. Marlene. Empregou? Me empregou de volta. Pra mim, isso hoje, eu analisando... Jogaram a Marlene. Foi uma forma de desculpas. Sim. Pra mim. E não faz só isso. A Marlene, ela não precisa... Ajudou na compra do apartamento. Sim. Ela falou pra mim, você tem que comprar um apartamento, tá precisando de quanto? Eu falei, 30 mil. Ela me entregou 30 mil na mão. Um carro, ajudou. Aí, eu peguei e falei assim, porra, eu não vou ficar devendo a Marlene. Aquilo ficava na minha cabeça, eu não conseguia dormir. Falei, Marlene, eu tenho um carro, fica com o meu carro. Aí, o carro valia 25 mil. Ela falou, fica, essa porra, entrega... Mas, não deixa essa merda aí. Aí, eu peguei e deixei. E a gente pô, 30 mil. Aí, ela falou assim pra mim, olha... Caraca, 30 mil. Mas, você vai ficar sem carro? Aquele jeito dela. Eu falei assim, não, vou ver o que vai. Fica com o meu, então. Toma. Me entregou o que tava com ela. Que era um... Um Gol Mil? Um Gol Mil verde. Com ar-condicionado. Com ar-condicionado. Aí, eu peguei e falei assim... Aí, o Roberto Guilherme, eu já tinha trocado. O Roberto Guilherme, um dia, falou, você me leva lá no Grajaú? Falei, levo. Nossa, foi a merda. Fui subir a Grajaú, eu, o André e ele. O Roberto Guilherme atrás. Que Deus eu tenha bom lugar. Ele começou a subir, o Roberto. Ai, que calor, ligo o ar-condicionado. Eu ligo e parecia que eu tinha dado ré. O carro começou a ver assim. Eu falei, caramba, tirou o ar-condicionado. Aí, tirou, o carro começou a subir de novo. É. E essas foram as passagens. Eu acho o seguinte, hoje, eu analisando, eu gostaria de deixar isso claro. Eu acho que a Marlene tem um jeito de pedir desculpas. Sim. E a gente tem que ter a sabedoria de entender. Claro. Antônia, eu vou te contar uma história. Eu acho que, como ela foi no documentário, eu acho só dela ter ido ao documentário. Até hoje eu não entendi, quer dizer, eu não tinha entendido. Mas quando eu vi o episódio das duas, a Marlene, não fica com raiva de mim não, tá, Marlene? Mas foi o que eu senti, meu coração. Ela é perdidamente apaixonada pela Xuxa. Sim, sim. Sempre foi. Ela tem a Xuxa como se fosse uma filha. Uma filha. Mas a Marlene falou mansinho. Manteiga, ela derreteu quando ela viu a Xuxa. Olha, eu acho que ela não admite que fale mal da Xuxa na frente dela. Eu acho que não admite. Ela derreteu. E eu tenho quase certeza que ela não permite e não fala. Agora, a Xuxa também morre de amores por ela. Também acho. É um negócio muito mal resolvido ali. Sim. Não, e é uma coisa que você... Uma respeita a outra. É muito respeito que tem pela outra. Uma pela outra. Sabe o que ela fez comigo? Uma hora elas riam da situação nesse episódio. Eu não assisti. E outra hora elas se empurteciam da situação. Uma loucura o episódio, gente. Gente, eu vou assistir. Eu recebia o dinheiro, eu fazia o show da Xuxa. E a Marlene pagava todo mundo. Não tinha nada de show de graça. Todo mundo recebia. Eu recebia, o Silvinho recebia. Todo mundo recebia. Não tinha negócio de ficar fazendo show como era o Chacrinha, por exemplo. É, como se fosse troca. O Chacrinha, você chegava, fazia o show em troca de aparecer no programa. Era uma troca de jabá que tinha ali no Chacrinha. Mas também, eu acho que eu faria 100 shows pra estar no Chacrinha. É, a gente olha agora. Porque eu vou te falar, quando a vez que eu entrava ali, meu coração parecia que vinha aqui em cima da boca. E sem falar que depois dele vinha um monte de show, né? É, um show. E tocava na rádio, enfim. Isso é. Mas o que acontece com essa história toda? Eu recebi o dinheiro. E eu era da Promoarte. Que era do Gugu, a empresa do Gugu. Uma vez ela apertou a campainha do quarto. O Anselmo, que era o cara que trabalhava com o produtor, abriu a porta e ela fez assim. Ela não olhou pro Anselmo, ela fez assim, ó. Tudo bem? Tudo. Microfone. Aí o Anselmo saiu, ela passou. Ela, quero pagar o cachê pra você. Ele, não, tem que pagar pra mim. Ela, estou pagando o dinheiro do cachê pra você. Você leva pra sua casa. A partir de agora, eu vou falar com o Gugu. Se ele não for receber, se ele for querer te cobrar, eu vou depositar direto na sua conta. Porque você tá aqui, isso não é um dinheiro pra se cobrar de artista. Tá? Aí ela começou a guardar o dinheiro pra mim. Ele não pagava. Ela não pagava, Conrado. Ela guardava. Ela guardava. Então eu fazia um, dois, três, quatro, todo final de semana. Ela mandava o... A loucura era assim, eu tava no Maranhão, chegava um avião lá. Aí me tirava de lá e levava pra onde a Xuxa tava. Agora, preste atenção. Olha onde tudo isso chega. Ela meio que era tua mãe também, assim. Sim. Sem dúvida. E você era o namorado. Sim, dela ali. Dela. Então tinha uma proteção que se estendia. Ela protegia quem ela gostava. É. Eu só sei que no final, eu não peguei dinheiro, o dinheiro foi acumulando com ela. Aí eu tava em São Paulo, tudo igual um coco, e querendo um carro. Porque eu comecei a namorar com ela, não tinha carro. Como é que eu ia pra Rio de Janeiro? Peguei e liguei pra ela. Marlene, tudo bem? Aí era aquele negócio. Eu ligava lá pro Jardim Oceânico, né? Botânico. Botânico, que era naquela agência que tava ali. Não, na produção. Na produtora. Na produção. O Sartunino de Brita. É, o Sartunino de Brita. Aí ficava o telefone um tempão, aí passava pra uma outra, daqui a pouco ela atendia. O que é que é? Falei, Marlene, tudo bem? Falei, Marlene, você acha que eu tenho aí um dinheirinho pra comprar um carro? Guardado com você? Ela, que carro? Depende. Aí eu falei assim, o que eu tinha visto aqui, não sei se vai dar, eu tinha visto um GTS, um GTS vermelho. Era carro bom? Era, na época era. Era tipo um Gipro, olha. Aí ela, eu vou dar uma olhada, quanto que é? Quanto que é o carro aí? Um 547. Eu falei tanto. Ela tá, tudo bem, daqui a pouco ela voltou e falou, compra. Olha. Mandou o dinheiro e eu comprei o carro. Entendeu? Então assim, eu não tenho o que dizer dela. Eu não tenho o que falar dela. Às vezes que ela me deu esporra, ela deu correta. Uma vez eu desci, tinha aquelas meninas todas na porta lá do, gritando, amassando, arrancando a gente, a roupa. Eu baixei a cabeça, tinha um cabelo grande. Baixei a cabeça, passei no meio de todo mundo, ela na porta assim, ó. Aí eu botava a mão pra trás. Tudo bem? Eu falei, tudo bem. Desceu rapidinho do ônibus, por quê? Eu falei assim, porque elas vão me matar. Porque é por causa disso que eu desci rápido. Ela, ah, elas estão aí desde a parte da manhã. Você chegou à tarde, pode voltar e dar autógrafo pra todo mundo. Aí eu voltei, sentei lá e autógrafo. Então ela ensinava. Ela ensinava a gente. Se ela marcava sete horas lá embaixo, você tinha que estar lá embaixo sete horas, senão o carro saía. Uma vez. Quem foi que... Foi você, não. O quê? Mas uma falou, uma deu um depoimento que parece que chegou cinco minutos atrasados e ela mandou voltar. Voltar. Ah, ela fazia isso. Ela fazia, sem dúvida alguma. O Branca, que era a segurança, que perdeu. Lembro. Ele entrou, perdeu o ônibus, o ônibus saiu. Ele pegou, parou um carro. Parou um carro, entrou no carro. Sai com aquela... Aí tá. E a gente indo pro show. Aí chegou a Branca. E ela assim, ó. Ela sentava na frente e ficava assim, ó. No ônibus, é. Aí o Branca com lenço. Passando assim no carro. Passou o ônibus e ela, olhando. O Branca na frente. Aí o Branca entrava pro lado e ele tá, tá, desceu. O Branca atrás. O Branca atrás, de segurança. Aí daqui a pouco ele desceu. O ônibus chegou na coisa, foi parando todo mundo descendo. Ele tá vendo, Marlene? Eu perdi o ônibus, mas chega na sua frente. Ela tá despedido. Ainda ficou com prejuízo do táxi. Meu Deus. Eu acho que tem essas coisas, assim. Eu acho que eu entendo que a forma que às vezes ela falava, que todo mundo tá dizendo, eram agressivas. Mas eram entendíveis. Depois, eu falei assim, cara, teve uma lógica porque ela fez isso, entendeu? Andréia, deixa eu te falar. O nome desse filme é Onde os Fracos Não Tem Vez. A Marlene veio do Codó do Maranhão. Se não me engano, é o Codó do Maranhão. Ainda tem isso. A parte mais foda, né? Só quando a gente sai daquele lugar. Sim, eu entendo. E Marlene, ela não tinha outra hipótese de vencer na vida. É verdade. Que não fosse pela competência. É verdade. Se não fosse pela competência, exatamente. Pela competência, acabou. E aí, quem ela pegou pra... Olha, que loucura que eu não sabia. Era uma menina que o Sherman... É. Que era o grande feitor de... Era o feitor nos momentos. No momento. Personagens, né? Sim, sim. Pega, o que você quer? O que você quer comigo? Ah, eu quero aprender. Mas eu que mando. Acabou, amor! É. Ela era a secretária do Sherman. Olha isso. Ela levava... Pegou, virou um produto. Gente, quem... O Xuxa foi o maior produto da TV Globo por anos. Foi. A Xuxa tem muito talento, né, Antônia? A Xuxa é talentosíssima. Eu acho que ali era uma junção perfeita. Era muito carismática, muito carismática. Mas não adianta você ter carisma, não adianta você ter talento, se você não souber se trabalhar ou tiver alguém pra trabalhar isso, amor. Sim, isso não é nada sem equipe. Exatamente. Ela pegava o... Quantas vezes terminava a gravação do programa? A gente ia com ela pra Lagoa, né, amor? E ela revia o programa todo que foi gravado. Inteiro. Então a gente saía de lá meia-noite, uma hora, ela ficava até as quatro horas da manhã vendo e ela ligava pro cara do corte, como é que chamava? Que era amigo nosso, cara do corte, uma trancinha. É, que faleceu. É, ele era do corte e ela brigava muito com ele. Do corte, você vai ficar ruim. Você fez o corte errado. Ela via tudo aquilo ali. Ela fazia tudo. Você vai ver? E ainda lidar com o ego, com não sei o quê. Ela sempre foi o orcólico. Isso aí, sem dúvida alguma. Ela se dedicou ao trabalho. Sim. Não tem a dor. Certo? Então, assim, ela tinha que ter uma organização, um objetivo. E o objetivo dela, eu acredito que ela alcançou muito bem. Pura, alcançou muito bem. Eu acho que alcançou muito bem. Mas naquela época, vocês trabalhavam pra caramba. Vocês não ficaram ricos na época? Ah, é que tá. É uma coisa engraçada, né, Antônia? Foi uma geração... Porque, tipo assim... Porque hoje qualquer youtuber de merda tá podre de rico. Tem muito mais dinheiro do que a gente ganhou em um ano. Trabalhando a vida toda. Esses caras em um ano estão milionários. A gente trabalhou a vida toda. Que loucura isso. Eu me lembro de sair... Tipo assim... Eu me lembro de um show que os Trapalhões fizeram no Piauí. Desculpa. Foi no Piauí? Não. Foi em João Pessoa. Que eu entrei e não tinha condição de eu escutar a música. Gritaria. Eu não escutava a música. Eu não conseguia chegar. E foi o primeiro show que eu fiz com os Trapalhões. Você imagina. Eu estourado com Paixão Proibida. Entrei pra Globo. Num programa de audiência daquele tamanho. Saí no primeiro show e fui pra lá. A gente não chegou... E o Renato queria. Era trocar o público. Era trazer o público mais jovem pros Trapalhões. E ele conseguiu através de mim. Puxar o público. Então ele puxou a audiência pra que as meninas começassem a ver os Trapalhões através da minha chegada nos Trapalhões. E eu não conseguia escutar. E como que me botava dentro do palco? O que que ele fez? O Dino Santana. Que era... O irmão do bebê. Pegou e falou... Me chamou lá porque os Trapalhões no palco. Começou Conrado, 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 Conrado. Eles não conseguiam fazer a troca... As esquetes. Os esquetes. Aí cortaram. Desceram os Trapalhões. O Renato falou, ó. Entra. E botaram. Como é que ia entrar? Ele pegou um pedestal. O Dino falou, deixa comigo. Circo, né? É. Quando eu abaixar a luz, pegou um pedestal, veio com o pedestal assim e cravou. Tufo. O pedestal no meio do palco. Soltou e eu entrei. Cantei pela primeira vez lá dentro. E ali foi. O que que acontece? Um público monstruoso. Um caixê de 500 reais. Olha isso. Que era o que a gente recebia. É porque a gente fazia parte de um show, né? Você dependia daquela pessoa. É. A gente fazia parte. Eu dependia do Trapalhões. Eu dependia do Gugu. Ela dependia da Xuxa. É. Quem quebrou esse esquema, a Angélica quebrou, saiu fora, ficaram ricos. Eliana quebrou, saiu fora. Tanto que teve dificuldade. O Silvinho não ficou rico. A Rosana não ficou rica. Você vê, Mara foi mal administrada, mal administrada, que era pra estar milionária também. Porque essa época, quem ganhava mais dinheiro, no caso, eram os empresários. E tinha essa coisa, por exemplo, a Xuxa veio quebrando uma barreira, nesse caso, com shows da Xuxa, vieram crescente. E aí, quando entrou o sertanejo, é que ficou milionário. É, porque, tipo assim, o show mais caro era o do Roberto Carlos e o da Xuxa. E o da Xuxa, entendeu? Entendeu? Então, aí, quando entrou o sertanejo, o negócio começou realmente a mudar. O sertanejo começou a cobrar. Aí, foi uma história minha com o sertanejo. Que o Gugu me colocou dentro de um apartamento, que eu não tinha condição de ficar lá. Mas também é o seguinte. O senhor com dinheiro é um problema, né? Porque tem aqueles artistas que não têm o lado produtor. É uma coisa que eu vejo muito em você. Você é muito artista. Muito. A Clara também, um pouco. É, é. É tipo assim, a pessoa tem que ser um pouco mais empresária. Tem que ser. É. Mas isso... Mas naquela época... Ou é ou não é. Não, mas isso aí a gente começou a já aprender. Mas Antônio, naquela época você podia cometer esse erro. Senão o Roberto tava sem grana. Mas por que eu tô falando isso? Senão o Fábio Júnior tava sem grana. Eu sei. Mas por que eu tô falando isso? Porque, às vezes, a gente se encontra muito pouco. Mas quando a gente conversa... Olha aí o tanto de história que vocês têm. É. Aí se vocês ainda me falam umas coisas que eu falo... É o quê? Vocês estão de sacanagem. De uma inocência? Como assim? Dá vontade de bater em vocês. É, mas era inocente mesmo. Mas às vezes eu gostaria de ser como vocês, sabe? Acho que não, Antônio. É muito ruim, amiga. É ruim depois você entrar. Já tem que estar coisas. Você sabe por que eu fui acomodado dessa doença? Sim, vamos falar disso aí. E as pessoas todas vêm falar de mim, pra mim, sobre isso. Ó, isso é bom. Da coisa da mágoa. Então, mas... De tudo que eu passei, claro. É porque você acredita muito nas pessoas. A gente tinha muito isso. Isso é um... Eu acho que é um defeito. Né? É um defeito. A gente acreditou muito nas pessoas. Então, as pessoas foram usando. 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 Usando e usando e usando. Usando. Mas uma coisa... Pois é. Eu achava também que o câncer do Marcos Paulo era mágoa pura. Sim. Tá? Sim. Eu sempre tive essa certeza. Mas eu até falei isso pra você já. Eu tô amando a forma como você tá conduzindo isso. Sim. Claro que tem a guerreirona aí do lado. Tem, tem. E que, quando descobriu o seu negócio, já vinha penando com o pai. Era o pai, amigo? A mãe? É, meu pai. Esse ano, né? Esse ano, foi duro. Ele tá bem, ele melhorou, no entanto que eu tô indo viajar com ele, né? Então, mas você ficou lá, você deixou eles aqui e foi lá. E tive que ir. Aí, depois vem essa notícia, entendeu? Eu lembro quando eu me apavorei, que eu te chamei, ela atendeu, ela falou, tá tudo bem, tô aqui, depois te falo e tal. O susto foi grande no começo, depois a gente ficou... Sim, porque, cara, você viu o negócio desse. Mas depois, quando a gente fez a operação e tudo, e tirou, e não tinha metástase nenhuma, e aí foi uma quimioterapia preventiva, porque as pessoas, quando encontram comigo, elas falam assim, ah, mas você vai sair. Não, eu não tenho mais problema. Você tá entendendo? Eu não tenho mais. Foi retirado o tumor. E não tinha metástase nenhuma. Um tumor pra crescer na gente, ele demora de 8 a 10 anos. A metástase tinha aparecido já de cara na... Na PET scan. Na PET scan, se tivesse alguma coisa. Então, agora a quimioterapia é preventiva, porque tem tendência, assim. Desculpa, vou te contar. Se tem lá, tem tendência. O cuidado agora é porque ele está em tratamento. E a quimioterapia é uma droga que você tá colocando pra dentro do corpo. Você entendeu? E a gente tem que o quê? Fazer com que a imunidade dele sempre fique alta. É essa a minha preocupação. Então, por exemplo, ele vai sair, sai, mas ele tem que ter uns cuidados. Porque se a imunidade tá baixa, aí é pior. Ele pode pegar um resfriado, sei lá, uma infecção. Então, qualquer coisa vira um problema. Vira um problema. Entendeu? É essa a minha preocupação com ele agora. Então, assim, mas assim, a gente tá a risco. Porque o tratamento tá aí, né? Tá em tratamento. Eu tô com catéter, né? Que é esse pequenininho que eles colocam aqui. É, nem dá pra ver assim. Então, você entra com catéter, eles já colocam direto, eu tomo a quimioterapia. Aí fica semana sim, semana não. Semana sim, semana não. Só que ele ainda não conseguiu fazer semana sim, semana não. Porque ela me derruba. Porque ela derruba. Entendeu? Agora eu tô entrando na nutricionista e num pessoal específico nessa área. que vai me passar uma porção de vitaminas e como eu fazer pra combater a baixa imunidade. Pra ele não cair. Essa aqui é a situação. E aí, pra janeiro e fevereiro, a gente vai ter... Vamos tocando. E cabeça. Não, a cabeça... Vamos tocando. A cabeça a gente vem falando. Ele vem fazendo aí uns vídeos pra internet. Eu falo, faz, sabe por quê? Porque a gente sentiu muito amor. A gente recebeu o amor do nosso país inteiro, de fora. É a coisa mais linda. É a coisa mais linda. É de emocionar. A gente abre live... Gente na porta do hospital. Olha, o que eu recebi de coisa assim... As pessoas falando na rua. Foi demais. Todo mundo que encontrou, vem falar. O Faro foi um querido. É, foi. E o Faro, ele é meio puxado. Ele é puxa, né? Ele fica meio na dele. Mas assim, por tudo que a gente viveu junto, que a gente passou junto... Porque nós passamos coisas juntos antes dele ir pra Record, essa coisa toda. Sim. Foi um querido. É, o Faro é da nossa época. Foi um cara que passou a mão no telefone, ligou, falou, dá meu telefone pra ele. O que ele precisar, eu tô dentro. E gravando no programa, ele vinha, parava, fazia a história. Gente, vamos... Conrado aqui e tal. Então, ele me ajudou muito lá no hospital. Porque foram 25 dias pesados. Só vou dizer isso a você. Muito, muito pesado. Muito pesado. É meio que uma sentença de morte, né? É, não, pesadíssimo. Porque a cirurgia tem consequência. Ela tem a dificuldade dela pro corpo reagir. É o intestino, né, querida? É. Então, a coisa... E é uma área complicada. Então, eu acho que eu passei por isso por causa de todas essas emoções, essas contrariedades, essas coisas todas que eu vivi durante a vida. Porque a história da gente é muito bonita, Antônio. É. Eu dividi apartamento com o Leandro e o Leonardo, colocado pelo Gugu. O Leandro ia lá, comprava uma vaca, lagava lá na casa. É verdade, voltava pra fazer show e a gente tá ali morando junto. Almoçávamos e jantávamos uma vez por dia, quer dizer. Era uma alimentação por dia. O Leandro colado comigo e foi colado comigo até o falecimento dele. É. Eu fiquei dois anos sem cantar por causa dele. É muita história que nós vivemos, entendeu? E que as pessoas vêm pisando. É, mas aí é que tá. Hoje, a internet, além de desmistificar os personagens, a internet, ela dá poder pra essas pessoas cruéis, pra essas pessoas frustradas, que um dia quiseram ser o Conrado, que um dia quiseram ser o André, que um dia querem ter a força da Antônia e tantas outras pessoas. Então, antigamente, pra eu dizer que te amava e que te amava, eu mandava uma carta que levava uma semana pra chegar e nem sei se você ia ler. É verdade. Ficava ali, imagina, será que ela leu? Hoje em dia não. Hoje em dia eu entro na torreia e falo, ó, seu veado do cacete. É isso aí. É isso aí. Nossa. É muito doido. Tem uma frase que a... Se a gente não tiver psicológico pra isso, a gente se lasca. Tem uma frase que a Marlene fala, que eu vi que ela falou, de novo, no documentário aí, o trecho na internet, foi que ela fala assim, que a vida é feita de meias verdades. Ela fala isso. Sabe por que você não ganhou dinheiro ainda? Porque esse negócio de falar a verdade. Fale meias de verdade. Eu falei, como é que é? Eu tinha que falar, você é meio filho da puta? Como é isso? Porra, como é que é isso? Eu não consigo entender, ainda mais com a internet. Como é que você vai ser meio verdade? Eu acho que antigamente, mas eu acho que antigamente isso dava certo. Desculpa, mas eu não sei como é que faz isso. Eu também não sei. Antigamente isso dava certo. Olha, você é meia vagabunda. É isso? O que é isso? Então, mas antigamente isso dava certo, porque não era tão... Não tinha essa, né, a rapidez da internet. Eu acho, acho. Eu acho que hoje não. Acho que hoje você tem que ser a sua verdade. Direto e reto. Eu acho também. Eu creio nisso. Ela também falou uma coisa, assim, que eu vi, porque foi uma chamada que ficou muito tempo, né? A gente falou, sabe quantos anos a gente tá sem se falar? Aquilo ali também foi. Dezenove. Ela, há dezenove anos, ela falou, há um tempo pras coisas. Como é que ela falou? Ah, aquela frase é... A coisa que sai da boca dela, ela falou, há um... São coisas que demoram um tempo. Tempo, é. E tem coisas que o tempo demora apenas... Sei lá. Demora um tempo. Apenas um tempo. Apenas um tempo. É, um tempo. Mas eu sigo, era por causa das frases dela. Aí, às vezes, eu falo, vou roubar essa. Boto com o lado da minha esposa. Gente, eu acho que uma coisa as pessoas devem saber, dos fãs, que assim, tudo basicamente que a Xuxa lia e falava, era ela que escrevia. Sim, sim. Né? Claro que a Xuxa tem super o seu mérito, do seu jeito e carismática e linda. Agora, uma coisa eu percebi que assim... As frases bem coloquiais e tudo vinha... Agora, ela foi muito corajosa, porque assim, o jeito que a Xuxa colocou as coisas e não deu certo, ao meu ver, nesse episódio, é... Que é muito pesado. Que ela falava assim, você dizia pra mim que você odiava criança. Você dizia pra mim que você odiava criança e tinha raiva de criança autista, de criança doente, de criança isso, de criança aquilo. É. Foi nesse episódio. E a Marlene falava, falei não, nunca falei isso, não. Não, mas você falava uma vez que eu disse que eu queria voltar a trabalhar com criança, você falou, eu odeio criança. Você não lembra que você disse que eu odiava criança? Aí a Marlene ria assim, tipo... Sei lá se eu falei isso. Falei foi pra te chatear. Sabe assim? É porque ela tinha umas coisas assim mesmo, de jogar o negócio. Poderia ter dado uma merda, assim, generalizado nos dias de hoje. Você tá entendendo? Por exemplo, teve o lance de falar que as paquitas pintavam o cabelo, né? Tem esse lance que ficou todo virado. Eu, por mim, eu não posso falar isso. Ela nunca me obrigou a pintar cabelo. Mas, meu amor, deixa eu te falar. Existe um produto chamado paquita. Paquita é loura. É. Então, se eu sou uma Marlene e quero ser paquita e a diretora gosta de mim, fala, querida, o personagem é louro. Pinte seu cabelinho e eu vou pintar linda. E não tem nada a ver com nada, com racismo. Tanto é que tinha bombom, lindíssima aí, bombom com paquita preta. Antônia, nós convivemos com isso a vida inteira, meu amor. Falar que nós somos homofóbicos, isso é uma coisa que... Pode falar o que quiser, mas não é verdade. Não é? Nós convivemos com tudo isso nos anos 80 e 90. Desde cedo. Querida, eu posei nu pra uma revista gay. Você posou? Claro, não é pra você ver, não. Mas eu sei falar... Não, mas que diabos de coelho? É o Marconi, é o Marconi. Não é pra você ver, não. Marconi é de Magazine? É. Mentira. Que diabos de... Olha só. Quando a gente é... Quando a gente é amiga, a gente perde as coisas. Como é que eu sou homofóbico? É porque eu não tô lembrada disso, não. Tu olhou a minha Playboy, não, né? Claro que eu olhei. Meu Deus. Não sei falar. Eu não olhei só Playboy. Vocês viram minha Playboy? Me dá aí, Marconi. Deixa eu ver esse negócio pra ver como é que é. Meu Deus, comrado. E eu tinha... Mas como é que pode falar que eu sou homofóbico? Se eu prestigiei esse... Você não posou na amiga Playboy? Posou Playboy. Mentira. Fez Playboy. Olha. Um coração peladão. Completamente. Olha, Marconi, já vem... Deixa eu ver. Ah, meu Deus, gente. Caralho, teracato, pacato. Tu ainda é, mas caralho. Amiga de Deus. Ai, meu Deus do céu. Vem cá, tu trouxe o Conrado vestido. Quase sacanagem com a minha cara. Eu vou botar assim, Conrado do pau. Ah, meu Deus do céu. Não, querido, volte aqui com a foto que eu quero ver. Eu lá quero ver o Conrado vestido. Ah, não, gente. Conrado vestido. Ai, meu Deus do céu. Depois você me traz, André, a sua vez. O que faz a internet, né, gente? Agora eu vou te falar. A internet é botar. A gente ia pra praia, as pessoas estavam peladas na praia, estavam de topilégio. Pois é. Com fio dental na... Ninguém ligava pra ninguém. Eu nunca matei os pés de graça na praia, não. Mas ninguém ligava pra ninguém. Anos 890, era lindo. É, eu também na praia, eu nunca fui. Vamos fazer... Amigo, a gente vai acabar no OnlyFans. Ah, não. Porque os famosos estão tudo no OnlyFans. Não dá pra gente fazer no OnlyFans. Eu vou fazer de pé. Ah, não, para. Ah, de pé, de pé. Oh, tem OnlyFans de pé. Ah, tem OnlyFans de pé. Tem de mão, né? Então, tu faz de mão, eu faço de pé. É, tá bom. É, pode ser. E tu faz de quê, Conrado? Eu faço de... Deixa eu te falar, não, mas aí... Olha, lá fora diz que os famosos estão tudo fazendo assim, pra se divertir. É porque também não sabe. Aí tu sai das revistas. Pessoal, pode... Ninguém precisa saber, né? Aí tu sai que na época era ridículo. O meu pé é ridículo. É 33, todo mundo 34. Não vai saber quem é o meu. É o 4. Eu não sabia. É 4, amiga. Todo mundo vai saber que é meu pé. E ele é mais esquisito. Ah, gente do céu. Corta. Que isso, André Assolvetol? Amiga, a senhora é guerreira. Um negócio rolíssimo, bonito. É bonito mesmo. Ai, Jesus. Tu tá olhando, Marcos? O Marcos tá olhando? Eu não. Eu não. Eu não vou correndo aqui no meu. Ai, gente, olha, eu vou falar uma coisa de vocês. Bicho, olha, é um casal perfeito. Olha, realmente. Olha, depois dessa, tu tá lascado. Mas nessa época... Porque depois desse programa, olha, vai bombar. A G Magazine vai até voltar. Você tá ganhando nada com isso, tá? Não, eu tô ganhando nada. Vai fazer uma capa nova, concorra. Mas também nunca neguei que fiz. É maravilhoso. É, gente. Ah, nunca neguei. Mas é maravilhoso. Você vê que, ó, entrou um cara na minha rede e falou... E aí, conservadora? Me marcou numa foto que eu fiz pro Carnaval vestida de asa preta. E eu falei, não tinha nada pra postar hoje? Ô, seu filho de uma égua. Entendeu? Essa sou eu mesmo. Lindo, maravilhosa, gostosa. Mas de vez em quando eu vi, ela respondeu. Ah, não. Se lá... Acho até que você comentou nessa foto, você morreu de rir. Ah, mas sim. Aí é um trabalho. Amor. A gente vê como trabalho. A nossa visão é artística. É visão de trabalho. E bonito. Entendeu? Então, assim, era uma época que se fazia. Sim. E o público que mais me tratou bem. Política. Eu sempre fui pra lá. Foi em vários eventos, inclusive. Eu fui em eventos. E a outra coisa é o seguinte. Eles me tratavam tão bem. Enchiam o camarim de fruta. Botavam não sei o quê. É um público que sempre me tratou bem. Mas é claro... Agora me jogar contra. Esse público é... É. É. Mas é... Sabe por quê? Porque essa história... Todo mundo acha que eu sou homofóbica. Por que eu apoiei o Bolsonaro? Vamos mudar de pau para cacete. Você se arrependeu, amiga, de se candidatar? Então, foi uma experiência pra mim. Eu não tive muito tempo de divulgar e tudo. Não, não tivemos. Não tivemos, né, amiga? Olha, a gente é tão louca, gente. Que a gente fala assim... Tá, vamos se candidatar. É, vamos, vai. Você ainda foi a última hora ainda. Dois meses. Você ainda pensou... Você ainda pensou muito ainda. Não, mas ela aceitou antes de mim. Não. Bem antes de mim. Ela aceitou antes, mas foi... Decidiu. Finalmentezinha, assim. Tinha muito pouco tempo de divulgação. Tanto quanto você também, né? Não, outro dia eu tava ali no Barra Shopping. Aí veio uma moça com a mãe e tudo. Ai, André, mãe. André Solitão, uma senhora. Eu votei em você. Você vai vir, né? Pra vida... Eu fiz assim... Não sei. Eu vim... Olha... Não, volta. Falei que a gente precisa de pessoas como você. O problema é o seguinte... Nós estávamos no partido errado. Não, mas você, Antônia. Você... Estava no partido errado pra começar. Você como política, você faz falta pro Brasil. Eu acho que você... Isso aí faz. Faz que a gente já faz política fora. Não quero te rasgar nada, não. Mas assim... A gente é amigo há muito tempo. Eu não preciso ficar te rasgando seda. Você é competente em tudo que se propôs a fazer. Eu não me arrependo de nada. Mas você também tem um pouco de culpa nisso, né? Eu fui empurrada, né? Eu acho que você também foi... Não, todo mundo queria que você entrasse. É o próprio presidente. Queria que você entrasse, pô. Todo mundo queria que você entrasse. Agora, na realidade, assim... Você sempre foi competente em tudo que fez. Tudo que você fez, você sempre foi competente. Quando você trabalhava com teatro, as melhores peças eram suas. Quando você começava... Trabalhou como atriz, você foi uma excelente atriz. Tudo que você fez, você fez com competência. Não fala... Ah, o Marcos Paulo botou. Não, você fez. Fez e fez bem feito. Quando você se resolveu sozinha, você se reinventou. Você foi pra internet e se reinventou. Vai fazer 10 anos. O Nalata foi um dos programas mais vistos. Dos primeiros. Um das primeiras pessoas que veio... As pessoas que foram entrevistando todo mundo. Nós, nesses quatro anos de direita que esse país teve aqui... Direito de começar a crescer. Você se destacou como uma das maiores pessoas. Verdade. Dentro disso, como uma política. Eu sinto falta de ter uma pessoa como você lá. Acho que você foi traída por várias situações. E não tenho nenhum medo de falar sobre isso. Senão não seria política, né? Senão não seria política, porque acho impossível... Você não ter saído disso com menos de 70 mil votos. Me perdoe. Os votos da Andréa foram ridículos. Eu não quero nem... 3 mil votos, 4 mil votos. Ridículo. Mas ainda acho muito perto do que... Perto do que deram de chance pra ele de dinheiro. Ninguém sabia. Entendeu? Colocou lá dentro e veio... Ninguém sabia, ninguém sabia. O que ia fazer, entendeu? Então, assim... Não é assim que se atinge um Estado gigante como esse. Não, não é, não é. Com a merreca que te deram. Com a merreca que me deram. É. Tempo pra tudo. E ainda tinha essa, a Antônia já tá eleita, né? Porque acha que a gente... Porque uma coisa é a gente ser conhecido no Brasil inteiro, outra coisa é a gente só ter o voto do Rio de Janeiro. Sim, com certeza. Você não tem voto do Brasil, pô. Exatamente. E aí eu comecei a me preocupar quando eu vi assim. Eram só as pessoas que me seguiam que sabiam. Falaram assim, nossa, se eu tivesse no Rio, vou votar e votar. Nossa, se eu tivesse no Rio, vou votar e votar. É, porque você sempre foi muito honesta e tenho certeza que você faria o mandato ali. Mas aí era isso também que eu penso. Você continua o Conrado, você continua a Andréia, eu continuo a Antônia. Sim, sim. Mas quem tá lá precisando da gente, tá precisando da gente. Sim, tá precisando. E essa gente está política, não vai ser política. Então é burrice de quem pensa que vai usar a gente pra fazer voto pra um partido, pra eleger a gente, se pudesse ter a gente, né? Sabe, Antônia, eu confio em você. É burrice dessa gente. Imagina se o povo não confia. Eu, tipo assim, quando eu tenho alguma coisa que eu tenho dúvida, eu falo sempre pra Andréia, vou ligar pra Antônia, vou ligar pra Antônia. Por quê? Porque eu quero te escutar. Se sou eu uma pessoa que tô no meio artístico e vou te consultar, você imagina o povo que precisava, que te vê na lata, que te segue. O que esse povo não esperava de você? Você entende? É isso. Eu me assusto, porque quando a gente vai fazendo o nosso trabalho, e é tão genuíno que a gente nem presta muita atenção no que a gente tá falando. Porque vem de dentro, você não é ensaiado. Então, quando você sai na rua que você vê, ou você tá no mercado, no aeroporto, na farmácia, ou num restaurante, fala... Não para. É. É o dia de você. Não para. Eu falo, gente, não para de quê? O que que eu fiz? Qual a importância? Você não sabe aonde você tocou naquela pessoa, né? Isso é muito louco. É muito louco. E que continue assim. É. Porque é genuíno, entendeu, amigo? É verdade. Mas é por isso que eu falo, é a sua verdade. Eu acho que a sua verdade, a gente tem que respeitar. A verdade de cada um, a gente tem que respeitar. Na verdade, a gente tava numa reunião, eu não vou falar com quem, né? Porque você conhece todo mundo. Aí, seu nome surgiu. Aí, o cara falou assim, acho que ela não deveria se meter com essa pessoa. Eu falei, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu acho que essa pessoa não deveria se meter com ela. Aí, o cara ficou orando assim pra mim. Era um dos escolhidos aí. Era um dos escolhidos aí, que tava no meio da política. É. Aí, eu falei assim, o cara é? Eu falei, é. E o cara, por quê? Porque eu falei, ela ia acabar com ele. Aí, daqui a pouco, a coisa entrou. Blufra. Bum, 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 bum. Aí, ela ia lá. Bum, bum, bum. Aí, o cara me ligou. Caraca. Mas não sobrou nem caca. Eu falei, velho, eu te avisei. Não te mete com ela, não. É, afinal de contas, é uma mulher nordestina, né? Pô, mas foi só no olho. Ganhou muito por isso, me foto muito por isso. Mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Minha irmã, é... Nesse momento, você passando por isso. Aham. Tá? Você... Da onde que vem o sustento desses dois artistas que foram muito, mas muito famosos no momento? A vida da gente é assim. Aham. É cheia de altos e baixos. Isso aqui, há três anos atrás, quatro anos atrás, uma entrevista nossa aqui, amanheceu com um milhão de views. Hoje, amanhece com 20 mil views. Por quê? Tiraram o alcance, porque o tempo mudou, porque tá todo mundo fazendo a mesma coisa. E por aí vai, né? Hoje, as coisas estão muito difíceis, principalmente no Rio de Janeiro. E pra nós, né, de direito. Então. E pra gente que apoiou o Bolsonaro. E agora vendo esse tanto de coisa acontecer. E é joia pra cá, e é joia pra lá, e é hacker pra cá, e é... A Zambelli me ligou essa semana porque eu fiz um vídeo contido. Pessoas que se perderam. Famosos que se perderam. E englobei pessoas da política. Que eu... A minha opinião é que Joyce Halseman e Carla Zambelli são duas mulheres fortes demais. Fortes, então. São fortes demais. E que se perderam. Sim. De forma diferente. A Joyce se reinventou e ficou magra, belíssima, e tá vendendo pra cor de emagrecimento. Se isso não é ser forte... Mesmo, eu nem tô vendo. Mas trabalha pro... Não tô nem mais acompanhando. Mas trabalha errado. Trabalha errado. É. E Zambelli. Zambelli só se meteu nessa confusão toda pra ajudar o presidente. Isso é fato. Ela teve quase um milhão de votos. Ela não precisava. Sim, sim, sim. E a gente conhece a Zambelli. A gente sabe que a Zambelli é agregadora. Ela é agregadora mesmo. Ela tá lutando pelo meu projeto aí. A Zambelli é generosa. A gente sabe de tudo isso. Mas se meteu numa puta enrascada que duvido que saia. E eu falei pra ela. Ela falou... É que eu queria te explicar que não foi... Eu não entrei nos votos da Joyce. Eu falei, não. Isso aqui foi lá atrás. E não adianta você vir querer me convencer de que você não se meteu nesta roubada pra ajudar o Bolsonaro. Porque você não meteu nesta roubada pra se ajudar. Você já estava ajudada. Como tantos outros que ele botou lá dentro e que estão, ó... Pianinho. Não boto nem a cara. A tapa. Não vem nenhum momento defender. O próprio André que entrou pro STF, né? Não, um monte. Se for botar aqui a lista, vai longe. Você entendeu? E ela falou, ah, você tem razão. Eu falei, ó... Eu gosto de você. Eu continuo gostando de você. Só conduziu errado. Ponto. Eu erro. Você erra. Todo mundo erra. E que eu acho lamentável. Porque são duas mulheres muito fortes que se soubesse trabalhar, elas iam fazer falta pra gente aqui. Por mais que a Joyce tenha errado, tenha metido os pés pela mão, como é que uma pessoa sai do apelido de Peppa Pig pra virar uma mulher magérrima, belíssima? Sim, sim, sim. Você inventou. Que isso, amiga? Entendeu? Então, a pergunta é, o que que esse casal agora, nesse momento brabo que você enfrentou, e ainda é um momento delicado, tem que se cuidar, com duas filhas, né? Você, que até hoje que a Marlene falou uma coisa, por que que eu tô te perguntando isso? Que a Marlene falou uma coisa é o seguinte, ah, até hoje, elas vivem de ser paqueta. Elas ganham dinheiro com isso, de ser paqueta. Você ganha dinheiro ainda até hoje por isso? Nunca. Não, por... Não. Ganha pela André Faria, né? É, eu acho que hoje eu ganho pela minha personalidade hoje, né? Eu penso dessa forma. Por quem André se tornou. É, exatamente. Por quem eu me tornei. Claro que eu mexo com a... Naquela chavinha da nostalgia. Mas não tem como, amor. É como se a Xuxa agora quisesse virar, sei lá, sei lá, a Joana não sei o que dá. Ou então a que faz... Mas é que tem meninas que fazem ainda show. Receita de bolo. Ela fala. Palmirinha, virou a Palmirinha. Não vai, é show, te acabou. É porque tem meninas que ainda fazem show como Paquitas. Entendi, entendi. Por exemplo, quando a gente faz show anos 80, é óbvio que eu vou cantar Paquitas e Xuxa, óbvio. Eu sou a representante. Você vai cantar que é a Simone, né? É, entendeu? Não, eu canto. Eu canto, canto Barro Mágico, Treino da Alegria. Eu canto. É. E claro que vem essa representatividade. É Deus, Antônia. É Deus total. Eu vou te falar pra você que na minha vida é só Deus. A minha da Andréia. Não tem... Não tem outra explicação. Fazem chorar que eu maquiei, caralho. O outro já chora. Não tem. Mas é Deus mesmo, porque quando o Conrado descobriu o diagnóstico, a gente tava no projeto Canta Comigo. Nós fizemos, eu fiquei, na realidade, quando descobriu, eu fiquei com ele no hospital os 25 dias. Eles, claro, deixaram. Eu não gravei o Canta Comigo adulto. Mas recontrataram vocês dois. Não, veja bem, veja bem. É um projeto. É. Nós fizemos o projeto. E o nosso cachê veio, normal. Não tiraram nada. Não tiraram nada. No caso, foi uma bênção, porque a gente tava no projeto e ele pôde ser atendido por bons médicos que ele tava no projeto. Eu lembro que teve um seguro de vida. Eu lembro que teve uma... Nossa. Teve o seguro de vida. Teve o seguro do Endemol. Tinha o seguro da Endemol. A Endemol fez um seguro. Que foi uma loucura muito grande. A Endemol teve o seguro. Quer dizer, pra você ver como é que é Deus. É Deus mesmo. Eu não posso chegar e falar assim, não, não é Deus. É Deus. É a linha de show que a gente faz, né? Quando eu fiz isso, eu faço. Foi uma luta pra reforma e dar uma bota que eu torci o pé. É. Não tinha plano de saúde. Não tinha seguro, não tinha nada. É Deus, porque tipo assim, quando eu soube que era o seguro da Endemol, entrou com o seguro, eu falei, meu Deus. Só pode ser, porque os caras levaram a gente pro Samaritano e em Higienópolis, pô. É. Então, tipo assim, tudo de bom que eu tive lá dentro foi tratamento. Eu te falo que é Deus, porque é Deus, assim, na raiz. E assim. Na raiz. Na raiz. Você vê, quando a gente ora muito, a gente sempre teve muita fé. Eu fui cercado de fé desde pequeno. Desde pequeno. Eu saí de casa orando, eu orava sozinho, eu orava no hotel, eu orava em tudo quanto era lugar. Sempre pra Jesus, sempre ali com Jesus. Quando eu casei, eu sabia que meu casamento era um casamento só. Eu tinha certeza disso. Porque eu namorei muito, mas eu fui um cara que... Demorou muito? Quem demorou muito? De 17 anos. Não, demorei. Ele começou a namorar comigo, ele tinha 22, 21. É, 21. 21. Entendeu? Eu trabalhava pra caramba também, não tinha muito tempo, mas assim... Deve ter beijado muito na boca, assim, mas não me morreu, não me morreu, não me morreu. Não, eu não me imagina. Mas assim, não é mais adeus. Só pra dizer que não foi um dia na vida. Meu filho, a gente sabe o seu passado. Sabe, sabe. Eu não me namorou nada. Eu não me chamo de mentira. Eu me chamo de muito poucas pessoas. Deixa eu falar. Mentira. Eu acho que eu fui muito, assim... Eu soube fazer as coisas certas. Eu não me compliquei. Eu tinha muito medo de me complicar. Você tá entendendo? Assim, de engravidar alguém, de ter algum tipo de problema, né? Principalmente com fã, com essas coisas todas aqui em hotel. É, naquela época muito de velho. Aquele negócio. Então, tipo assim, eu não tinha relacionamento com fã. Tudo que tava lá na porta, eu ia embora. Porque era tudo de menor de idade. Eu não queria saber nada disso. Então, assim, eu sempre tive uma conduta muito legal. E me encontrei uma pessoa que também tinha uma conduta legal. Então, eu acho que deu certo por aí. Então, a vida da gente sempre foi muito regradinha, você tá entendendo? Muito certinha. Então, Deus na minha vida sempre agiu. Quando eu fui pro Samaritano, que deu o diagnóstico e tudo, eu fiquei relativamente, não te digo tranquilo, mas eu sabia que Deus ia entrar. A gente sente, né? Sabia que Deus tava no negócio, entendeu? Aí, tudo aquilo que eu passei, que foram 25 dias muito difíceis dentro do hospital. Muito. Ela passou comigo tudo, sabe? Tinha a noite que, por ser uma operação de intestino, eu evacuava 11 vezes por noite. Era uma coisa de louco. Você perde totalmente a vaidade. As pessoas entravam no quarto, me viravam pra um lado, me viravam pro outro. Pegavam... Trocando fralda. Meu querido, eu falei assim, deixa. É, trocando fralda é isso. Vou fazer o quê? Eu não tinha condição de fazer nada ali. Então, você sai dali com os valores completamente diferentes da vida, Antônia. É, eu sei. O cara é um milhão de reais. Foda-se. O que eu quero é estar aqui com você, bater papo, tomar café, sair daqui e ir embora pra minha casa, ela tá viajando, cuidar das minhas filhas, ficar em casa dando risada, assistindo as coisas, ligando pra minha mãe. É. Entendeu? Ou se não pra você, Antônia, tô ferrado, que eu fiz uma merda. Porra, o que que eu faço? Entendeu? Porque, assim, isso é a vida da gente. O dinheiro, ele entra, ele traz felicidade, traz, traz uma coisa boa, traz, mas nada melhor do que eu ir pra sua casa fazer um churrasco e tomar uma cerveja lá. A quantidade de gente rica que a gente conhece, que a única coisa que tem é dinheiro. A única coisa que ela tem é dinheiro. Deus me deu isso uma vez na cabeça. A única coisa que ela tem é dinheiro. Deus me falou várias vezes. Tem várias pessoas que são assim. A gente conhece o mundo. Deus. Sabe? Então, tipo assim, eu tive um encontro maior ainda com Jesus ainda. Porque existe um processo, você vive. O, como é que é? O processo pra viver o... Não, como é que é? Viva o propósito. O propósito. Viva o processo pra viver o propósito. É. É. Passe pelo processo pra viver o propósito. Eu passei pelo processo. Agora eu tô vivendo o propósito. É isso. Porque Deus tinha algo ali pra fazer. Vida nova. Então as pessoas me ligam. Você vai pra igreja? Vou. Quanto você cobra? Então eu saio de casa, boto uma máscara, vou lá, prego, falo. Porque eu peguei 19 anos na minha vida. Entendeu? Eu podia ser uma pessoa... Ah, não, minha filha. Quando você for, você fala que eu vou passar o chapéu. Eu vou. Mas, olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Uma coisa que eu tenho pra falar pra você. Você é uma escolhida. Isso aí, eu não tenho a menor dúvida. Somos, né? É, não. Escolhida por Deus. Eu vou te dizer. Ninguém passa o que você passa, minha irmã. Me faz. Ninguém tá na tua pele pra saber. Vocês que estão aí assistindo ela, não sabem quem ela é, o que ela passa. Sabe o que a Antônia faz, mas não sabe o que a Antônia sofre. Vocês não têm a menor noção do que essa mulher passa. É uma revolta todo dia. É uma revolta todo dia, os filhos tudo por conta dela. Tem um menino que é muito bom, que é um dos pais, né? É, o Jonathan. Que é um menino sensacional, um pai presente e tudo mais. Mas não é meu marido, né? Não é. Não tá sempre nas dores de barriga da madrugada. E essa mulher se vira. É. E o dinheiro vem na mão dela. Sabe por quê? Porque ela trabalha. É simplesmente por causa disso e porque Deus é na tua vida. Amém. Porque se não fosse na tua vida, minha irmã, você já tinha caído há muito tempo. Ah, sim. É muita porrada que tu tomou. É. De frente. E de gente grande, né? E de gente grande. Você peita, sem medo. Eu nunca vi coisa igual. Então, tipo assim, nós... Porque se não peitar... Sabe o que acontece? Ah, sim. Vai parar no hospital. Vai parar no hospital. É, eu já falei pro Conrado que... Antônia, eu não levo mais isso. Não, acabou. Ó, Antônia, eu tive pessoas... É porque ele fica amarrado. Fica aquela coisa... É, mastigando. Mastigando. É, mas eu tô na minha família, Antônia. Tive problema com a minha família agora. A decepção que você fica... Mas não deve mastigar. Você tem que tirar e falar assim, tá de lado. Vamos tirar. E eu, óleo, falo, não. Deixa a gente tomar uma coisa. Você faz limpeza com nada. Eu fiz um... Claro, pra caramba. Amiga da pandemia pra cá, eu fiz uma limpeza. Vem junto, não a solidão, mas a solitude. Vem junto. Solitude. Né? Porque só é solidão quem não se gosta. E eu tenho meus pequenos, eu tenho meus amigos de velho. Se você ver... Você tava lá no negócio com seu pai? Tem uma pizza que já morfou. Eu tô indo, vamos lá. Tô precisando conversar. Mas eu falei mesmo. E a André tá se ferrando lá sozinha. Tô preocupada. Vem pra cá, vem comer pizza. E a pizza morfou. Até tem um dia que você falou assim, para de falar besteira, que tava entrando lá. Se quiser, você sai daí, vem pra cá agora. É, para a palhaçada. Quer falar comigo? Vem aqui, que eu não vou mais falar contigo. Porque isso acontece. Mas nessas horas também, quando vem a enfermidade, é que você vem que realmente se preocupa com você, né? É. Isso aí também é impressionante. Eu não fiz nada. Eu dei dois telefonemas. Não, mas você deu o telefonema. Antônia. Antônia, você deu o telefonema. Mas não é isso. Entendeu? Quando precisar, grita aqui. Falei do Maluf. Sim. Falei tudo. Que o Maluf é um cara... É o que tá cuidando da Simonina, não é? É. E do Celso Portiós. Do Celso, sim, sim, sim. Ele ama o que faz. Chamar o Maluf cinco da manhã, o Maluf aparece na tua frente que nem um... Sim. Mas você sabe quem me ajudou? O Dudu, do Eduardo Bolsonaro. Ligou lá pro Hospital do Amor, o Eduardo Amando do Eduardo. Foi o próprio Eduardo, né? Foi o Eduardo, entendeu? O Dudu, assessor dele. O Eduardo mandou, ligou pra lá e conseguiu o hospital. Quer dizer, nessa hora o Eduardo entrou. Sim. Você tá entendendo? Nessas horas a gente vai sabendo quem é que é. Ele entrou e falou, pô, porque eu não podia estar lá fazendo quimioterapia, porque eu fiz o tratamento num outro hospital. Entendi. É isso. Nessas horas a gente vê quem é que é. Porque a quimioterapia, Antônia, é mais cara do que o que foi feito nele. O meu tratamento no hospital ficou 370 mil reais em 25 dias. Só pra você ter noção. Como é que um assalariado cuida de uma doença, câncer que virou febre. Todo mundo tá com esse troço. Nossa, e vocês chegam em Barretos e é tanta gente. Eu sei, eu vi que vocês foram assim. Eu não sei te dizer. Eu vi que vocês foram lá, nove horas. Olha, pra te contar uma coisa. Eu apavorava. Ai, meu Deus. Eu só vou te contar isso. Eu cheguei pra fazer a quimio. E eu vou tentar te contar, porque toda vez eu acabo me emocionando com esse negócio e eu não tô preparado pra esse tipo de coisa. Então, toda vez que eu conto, eu choro. Pra chorar faz bem. É, não. Chorar faz bem. Eu cheguei pra fazer a primeira quimio. Então, todo mundo veio e tal. E prega adesivo. As meninas brincando comigo. Tinha uma mesinha pra mim lá sentado. Ô, Conrado. Pá, não sei o quê. Pá, pá, pá. Eu entrei no lugar. Quando eu entrei no lugar, tinha umas 25 pessoas. Na mesma situação. Os olhares. Algumas com um problema na face, outras sem um braço. Mas isso é numa sala. Numa sala. Então, tem várias salas ali. Eu entrei. Fiz a quimioterapia. Se levanta um rapaz, um tal de Gilberto. Eu já peguei o telefone dele. Um senhor de cor, tal. Um casaquinho daqueles que... Você vai saber. Simplesinho. Simplesinho daquele fininho que vem por cima, assim. Tem uns botãozinhos, sabe? Meio rasgadinho aqui do lado. Ele virou, foi pra mim e falou, Conrado, minha família inteira gosta de você. A minha esposa, as minhas filhas. Todo mundo. Você vai sair disso. Pô, o cara se levantar da mesa pra vir falar comigo na mesma situação que eu tava. Eu falei pra ele, posso te dar um abraço? Ele falou, pode. Dê um abraço, né? Eu falei, você é o maior de todos aqui. Eu deveria ter ido até você te abraçar. Não você vinha até mim. E você postou uma foto com ele, né? E eu postei uma foto com ele. Porque eu voltei e ele tava lá. Aí eu falei, não, vem cá tirar foto comigo aqui, tá? Ele falou, ela tirou a foto comigo, tal, não sei o quê. Aí ele me liga. Pega, você vai vir essa semana pra fazer a Quimacera Vida? Eu tô aqui pra semana a gente poder encontrar. Eu vou estar lá de uma hora e quero te encontrar lá as duas, tá? Tá bom? Aí eu falo, não, vamos lá, a gente vai fazer junto. Meu amigo de químio. Você vê a igualdade que Deus te coloca e te diz assim, vem cá. Tem nome, não tem? Cantou pra gente pra caramba, né? Tem muita gente. É legal, né? Olha quem você é. E aí quando você vê, voltando, né, pra Xuxa dizer que a minha irmã morreu e eu não falei com ela. E por que você não falava com ela? Porque ela era bolsominion. Cara, a política sempre vai existir. Claro, existir na Bíblia. Os políticos não estão preocupados com a gente, sabe? E vão passar. Então, aí você fala assim, poxa, mas eu era completamente apaixonado por uma pessoa que é capaz de deixar de falar com a irmã por causa de política. Então, por quem que eu era apaixonado? Por uma mentira? Essas coisas me vêm na cabeça hoje com a internet, dando soco no estômago da gente, mostrando quem é quem, mostrando a verdade. Sabe? Então, amigo, olha, deixa eu te falar. Voltando de novo. Tem gente que é tão rico, mas tão rico que tudo que tem é dinheiro. É. Acabou. Não tem outra coisa. Olha, vocês estão sabendo, eu não guardo dinheiro, vou guardar segredo. Hoje é sexta-feira, estamos gravando para eles virem ao ar na segunda-feira. E agora eu vou entrar ao vivo com uma deputada guerrida maravilhosa, que vão lá no canal assistir a entrevista dela também, tá? Que trabalha com crianças e idosos. E ela é uma prima pela educação infantil, pelo bem-estar das crianças, que ninguém está afim de falar disso. Aliás, vai ser vó quando? Giovana, calma. Não, vai casar a Giovana ainda. Vai casar a Giovana. Vai casar. Eu não quero ser vó sozinha. Não, calma. Vai para o casamento, né? Você vai para o casamento agora e depois você vai... Não me chama para esse casamento não, para você ver se eu não entro lá e falo... Seu sogro me engravidou. Quando vai ter casamento? Amiga, deixa eu te falar. Isso aqui é para os dois. Vale fazer muito bem. Depois você olha aqui os ativos desse creme detox. Você que vai pegar um avião. Antes de pegar um avião, você dá um jeito, entendeu? Eu vou pedir para a Kátia que me faz massagem e ir lá te fazer uma drenagem, tá? Antes de você pegar esse avião, que você vai amar isso aqui. Menina, só se ela estiver em casa oito da manhã amanhã. Mas ela tá. Ela tá, amor. Ela vai? Ela vai. Que delícia, gente. Porque amor, assim, a única diferença de mim para a Marlene Matos... É que Marlene Matos é Marlene Matos, eu sou Antônio. Maravilhoso, é maravilhoso. Isso é a única diferença, entendeu? Mas amanhã você vai estar sendo drenada. Ai, que delícia. Isso aqui é da minha linha de cosmética. Você não tem nada. Só a metade desse creme. Tá bom, tudo bem. Eu só esperava por isso mesmo. Não, mas você não trouxe nenhum óculos. E é dia dos pais. Eu não ando sem isso aqui. Tem que mandar fazer mais, amém. Não, mas o meu óculos não te farei aqui. Eu quero mais o óculos. Dia dos pais. Vou te mandar um óculos belíssimo. Tá bom, tá bom. Será que eu vou te mandar? Eu vou te mandar uma cueca. Uma cueca, eu tô precisando ultimamente. Uma cueca, GG, porque depois que eu vi ali, meu filho. Isso aqui é da minha linha de cosmética. Eu peguei um ombro em qualquer, porque isso aqui é peço piloto. Vê aí esse cara, meu amor. Que é da minha linha de semi-joys, ela voa. Nossa, cara. É muito bom gosto que ela tem pras coisas, né, cara? Nossa, linda, hein? Você tem muito bom gosto pras coisas, meu amor. Eu só tô precisando de alguém pra me fazer rica. Porque a galera que eu trabalho... Marlene é bom empresário mesmo, hein? Não, pra me fazer rica eu já sou. Pra eu ganhar mais um dinheirinho a mais? Ah, tá. Um dinheirinho, gente. Um dinheirinho, porque, olha, é criança pra cacete. É, olha, eu vou te falar. Eu gosto quando você tá ali desse segredo. Você tá aí, para! Menino no ao vivo. Porque eu te esqueci, eu tô correndo pra tu conter o lugar. E ao vivo que Salvatore resolve fazer número dois no ao vivo. É. E escreve no chat. Mamãe, fiz bosta. Vem limpar. E o cega, o povo... Cacacá, cacacá. Antônio ajuda Salvatore. Eu, hã? Antônio ajuda Salvatore. Eu vou olhar ele. Ele marca a hora. Mas o Salvatore é artista, né? É demais, meu. Aquele moleque é artista. Você não tá entendendo. Ele é artista mesmo. Ele puxou no cavalo. Samuel Garcia e Salvatore vai me ajudar a ganhar. Ah, vai. Vai. Vai, porque esse menino é artista. Ele é mesmo. Totalmente. Se ele entrasse aqui, agora ele ia falar. Mãe, já vendeu os teus livros? Já vendeu os negócios? É. O que tem pra vender aí? É na câmera? Quanto é? Ele chegou. Ele fazendo a campanha eleitoral. A Antônia foi, né? No jantar da Andréia. Ela chegou lá e ele falando assim pra minha mamãe. Aniversário, no ano passado. Foi. O número da minha mãe. O número da minha mãe. Eu falei, eu não quero saber o número da sua mãe, porque é... Eu vou falar o número da minha mãe. O número da minha mãe. É 10-0-8. 10-0-8. Amigo, sabe qual a última imagem que eu tenho desse momento? E que foi maravilhoso o contato com as pessoas. E abraçar, e beijar, e ouvir, olhar no olho. As pessoas te clamando por ajuda no olho. Foi um processo muito doloroso. Muito doloroso. Nossa, mãe do céu. Saí de lá traumatizada. Mas a última imagem. Olha que coisa linda. Num poste na Avenida Atlântica. Porque deu quase meia-noite, não podia mais fazer. Então, apontar. Ele... Eu tenho essa imagem. Ele colando um santinho meu num poste. Lá em cima. Fechou ali a imagem. Meu filho, fechou aquilo ali. Eu guardei isso pra um dia eu mostrar pra ele. E ele era meu caro. É, ele é meu, sabe? Ele tem orgulho de você. Eu vi a barriga e vi você com ele. Um dia a gente tava ali parado. Você viu a primeira barriga. Foi a primeira. Foi. Você viu a primeira barriga, né? Que agora... Era com ele. Só sabe fazer filha agora. É, mas é bonito. É lindo. É gás. Você afastou de bonito. Um bate-bola rapidinho pra gente encerrar. Um medo, amiga. Um medo. De não estar com Jesus quando eu passar. Gente mentirosa. Uma alegria. Família. Família. Um arrependimento. Arrependimento? Nossa. Pra mim só foi tudo como experiência. É, mas acho que eu não tenho não, Antônia. Acho que eu não tenho arrependimento. Eu tenho arrependimento. Eu encontrei John Bon Jovi e não fiz a foto com ele. É. Esse foi um arrependimento. Fiquei morrendo depois. Eu tava grávida da Giovana. E por que você não fez? E eu assim, atrás dele. Ai, me deu um negócio. Que eu falei, ai, não vou incomodar ele não. Então, no arrependimento também, eu não tenho comido. Muita gente, então tá. Eu não falei de... Eu não fui nessa profundidade. Eu quis ter feito a foto com ninguém. Vocês brigam, amor? Vocês brigam? Brigam. A gente briga. É saudável, é normal demais. Saudável. Mas briga e daqui a pouco passa. Aí foi. Mas vem cá. Meu Deus do céu. Vocês estão juntos há quase 40 anos. Quantas vezes por semana? Trinta e pouco. Trinta e pouco. Quase 40, querida. Trinta e quatro. Da pancada? Não vem mentir, não. Porra, eu... Trinta e quatro semanas. Não, porra, nem sei, cara. Três vezes por semana, Andréia. Não, a gente tem uma química, né? A gente tem um... A gente tem uma química quase 40 anos. A gente tem essa química, sim. E ele agora tá um pouco mais incomodado, então tá um pouco menos. Não fali isso, não fali isso. Mas é por causa disso. Não conte meus podres. Não conte meus podinhos. É, é, tiveram crise, assim, de achar, vamos separar, não tá dando? Uma vez, né? É, acho que foi lá atrás. Bem no começo do casamento, começo da Giovanna. É, todo mundo bebê, todo mundo não sabe. É, o primeiro filho nasce, amor, pra segurar. Só Jesus, né? Ah, sim. Mas ali deu um... Deu uma balançada. Mas foi rápido também. Na lata. Na lata? É... Na lata? Tá vendo? Tô com ponto contigo. Não, não tô... A nove anos... O que foi que eu fiz pra dia? A nove anos as pessoas ficam assim... É porque... Sabe o que eu faço essa pergunta? Na lata? Caraca. Na lata, a verdade. Eu acho que a verdade tem que ser dita sempre. Na lata. Doa quem doer? A doa quem doer. Meia verdade, não? Não, não. Engraçado, eu também não sou... Eu também sou igual a você. Eu não consigo ser meia coisa. Eu não tenho amizades, Antônia. Eu não tenho amigos. Poucos amigos. Eu tenho pessoas assim que eu amo como você. Pessoas que eu vou na casa, que eu frequento. Acho que foi na tua casa e na casa mais de poucas pessoas que a gente vai. Mara palhaçada que você quase não foi lá em casa. Mas eu sou assim também. Eu não vou na casa de ninguém. Porque a gente não tem a... É, não é direto. Por que a gente é assim? Mas é porque a gente tem... Eu, pra mim, abrir... Fica aí, sintonia. É, tem isso. Tem isso. Ontem, quando você ligou, eu cheguei e fiz a volta. A André é deitada. Eu falei, a Antônia mandou um recado aqui. Vamos fazer amanhã? Ela virou pra mim e fez assim. Toma. Porque, tipo assim, eu já queria fazer há muito tempo já. Sabe? Porque eu sinto... Eu amo você, cara. A gente ama. A gente ama. Eu tenho um sentimento muito profundo. Eu acho que na lata foi falado por aqui. No... Eu acho que na lata da pessoa tem que ser assim. Aguente o processo pra viver o propósito. Na lata é isso. Exatamente. Tem que aguentar o processo pra você conseguir viver o propósito. Isso é interessante. Exatamente. É uma frase forte. Eu acho que... Eu acho assim... Só voltando a falar uma coisa pra você. Deixar bem claro. Aproveitar a audiência que a Antônia tem. Que não é pequena nesse programa aqui. Pra dizer pra você aguardar. Porque você ainda vai ter muita coisa ainda na vida. Vai acabar isso aqui chorando, Cacete? Não, sabe por quê? Porque foi muito... Deus tá no controle. Eu tenho Deus no controle. Sempre. Não magoa muito. Mas tira isso de sua vida. É outra coisa que daqui a pouco já tá com problema. Não, não vai ter mais nada. Porque isso já foi tirado. É, já foi. Amo você. Mas olha, as coisas são como são. As pessoas são como são. E a gente vem aqui com uma história. Uma missão. É isso, é isso. E é problema dos outros para com a gente. Não é nosso para com eles. Nós estamos no nosso livro, tá? É o meu livro. O livro dele e o livro do casamento. É mesmo. É meus 50 anos e 55 anos dele. E veio depois da exclusão. Então manda pra eu divulgar. Pra gente vender. Deixa eu te falar só uma coisa. É, deixa eu só te falar uma coisa. Você gosta de homem que chora? Olha. Olha, eu acho que o homem de verdade é aquele que chora. De verdade. É isso. O homem de verdade é aquele que chora. Imagina, não vou chorar, porque só não existe isso. O que eu ia falar? Meu Deus, me pede. Fica chorando e eu me pede. A deputada tá... Fica aí, deputada. Pelo amor de Deus. Você me aguarde, mulher. Porque você vai assistir isso aqui, você vai entender. Aí você vai chorar também. Você vai falar, poxa. Eu quero dizer pra vocês que vocês são muito amados. Obrigado, filho. Muito amados. Porque quando a gente sabe que as pessoas são amadas, é que a gente nunca, em momento algum, por onde a gente passa, não tem um ser humano que fala assim. Ai, sabe aquela pessoa? Né? Eu sei que muita gente não me conhece. Eu sei que muita gente me toma pelos recortes da vida. Pelas falas mal colocadas. Já pequei muito pelo conteúdo. A gente erra, claro. Eu já pequei muito pela forma, jamais pelo conteúdo. E é isso que me faz dormir tranquila. Sim. Né? Já me meti em coisas que eu poderia ter respirado, contado até 10, e não ter me metido. Mas se me meti, foi... Tem um propósito pra isso. Que lá na frente, entendeu? As pessoas vão entender. Por mais que elas não reconheçam, elas vão entender. De todo modo, saibam... Estarei sempre aqui pra vocês. Obrigada. Obrigada. De verdade. De verdade. Pode contar com a gente também. Eu sou aquela também que cria raiz em casa. Mas as pessoas que eu mais gosto, são as que eu menos convivo. Viu, Marconi? É verdade. É uma coisa de louco. E essa coisa de estar todo dia com você? É, né? A cara dele. Você tá vendo? Me aguarde. É. Tá vendo? Essa feijoada vai ter a pizza. Mas vai ter a pizza. Agora deixa eu falar. Você sabe que as pessoas de fora reparam e falam assim. Antônia, é tão bom ver você sempre com as minhas pessoas. É bom assistir os seus stories. É bom ver... Conrado, acabou isso de reunião com panelas. Sim. Aqui tem um canto. Aí você fica melindrada. É. Porque eu... Não. Pra entrar na minha casa agora, é tudo na mesma roda. Sim. Se não, não. Não tem motivo. E é maravilhoso. E é maravilhoso. Bem-vindo de volta. É. Nasceu de novo. Nada de mágoa. Não, quase. Nem com nada e nem com ninguém. É isso aí. Que a gente é lindo, maravilhoso, afortunado. Duas filhas lindas. Cara, a gente tem tudo. Que as pessoas que têm muito dinheiro gostariam de ter, não tem. A gente é rico daquilo que o dinheiro não compra. Toma, é isso aí. Entendeu? Se preocupe com aquilo que o dinheiro não compra. Eu entrei outro dia pra ver isso. É isso. Se preocupe. Exatamente, é isso. Obrigada. Boa viagem. Divirta-se. Amo vocês. Ai. Obrigada por estarem aqui. Obrigada, gente. É um prazer. Sorvetão e Conrado na lata. Sigam-nos nas nossas redes sociais. Andréia Sorvetão. É. Andréia Sorvetão Oficial no Instagram, no TikTok também. Tem no Quai também. E a gente também tem um canal no YouTube que a gente ainda vai fazer. Palestra sobre casamento longo. Palestra sobre como comer arroz com feijão todo santo dia. Com um tempero diferente. Tem que ser criativo, gente. Tem que ser criativo. Beijo. E você? E Conrado, né? Conrado Oficial. Conrado Oficial. Tá nas redes sociais. Não entre no meu canal, não. Pelo amor de Deus. Existe uma coisa chamada história. História é história. Tá? Não se apaga. Por mais que vocês queiram. Quem tem história, conta. Quem não tem, inventa coisas e por aí. Vai. Beijo. Tchau. Fui. Obrigada. Beijo. Beijo, gente. Tchau.